A esposa saiu dizendo que ia para o trabalho, mas o marido já estava desconfiado dela. Então, ele resolveu tirar as dúvidas sobre aquelas desconfianças. Às vezes, o ciúme faz ver coisa aonde não existe. Ele resolveu seguir a sua própria mulher para ver se ela estava indo cedo mesmo para o trabalho. Então, ele seguiu ela, foi até o motel. Chegando lá, ele não pôde entrar, mas já na saída, recebeu eles com boas-vindas. Veja o vídeo, mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha galera, eu não disse que ia pegar ela? Olha, olha, saiu do motel, bora, bora. Eu não disse, olha, eu não disse galera. Isso aqui vai sair para todo mundo, olha. Olha o macho dela, que lá do trabalho. Olha, olha o parceiro dela, olha, bora, bora. Olha, bora, bora, puta safada. Eu não disse, eu não disse que ia te pegar, eu não disse que ia pegar, Thaís. Eu não disse, Thaís. Vai nem lá para casa, mas vai mais não. Olha, olha, saiu, eu disse que ia pegar e peguei. Uma imagem vale mais que mil palavras. Isso foi o que esse homem quis ver e terminou vendo, pois ele mesmo não acreditaria que a sua esposa teria coragem de traí-lo com outro. Ele ainda filmou, pois não acreditava de jeito nenhum. Para que ninguém chamasse-o de mentiroso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum flagrante. Obrigado a todos e valeu! Obrigado. Obrigado.